Cara, vocês sabem que eu tava upando uns personagens e também eu tinha uns personagens na incubadora, né? E cara, eu consegui deixar um level já 285, é esse com o meu Gênios 3, e nele que eu vou trocar de passiva. E também eu consegui no meu Flaming Hero, cara, que está level 284, falta pouquinho aí pra ele chegar a level 250. E depois eu tenho que upar o meu Gilgamesh, mas é lógico, só vou deixar ele level 285 e aí eu já rusho no meu Gilgamesh. Pra ele ficar very big e quebrado, tá ligado? O Dairab mudou algumas coisas, então eu já tenho aqui que correr e tirar meus personagens daqui. Limit Breaker, agora o Cancel funciona, galera. Basicamente o Dairab arrumou isso daqui, veio um mini updatezinho, veio AutoCell Passive, Exclusão. Ah é, lembra daquele bugzinho que tava tendo, galera? Que vocês me falaram, ah, seu jogo tá em português, seu jogo tá em inglês. Não, galera, realmente era um bug, ó. Se a gente pesquisar agora, tá funcionando. E ele arrumou aqui também, olha. Passiva orceract, ou seja, a pesquisa agora voltou a funcionar. Então, galera, agora eu vou tacar o meu lendário e brabo secreto, beleza? Agora eu vou colocar aqui mais secret, rapidinho, beleza? Eu tenho que pegar aqui só os brabo, né? Select esse e o outro, beleza, galera. Agora eu tenho aqui um Solid Gold que vai ser feito. E eu preciso ver aqui quanto tempo leva pra esquipar, ó. São 500 Robux. Cara, eu tô bem curioso pra apertar esse botão aqui logo de esquipar. Porque esse Naruto vai ficar muito OP. Beleza, mas vamos agora girar passiva. O meu personagem aqui, ele tá com mais ou menos 28k de dano, beleza? Isso é um level... Ah, mas... Que, velho? Olha isso, mano. Esse personagem, na moral. Eu nem vi, galera, uma coisa também é o rank deles, mano. Deixa eu ir lá pro mundo de Fruit Island e bora ver como é que eles veem. Eu acho que um ali tá já bufado, né? Esse daqui... Ah, ele veio com 30% no base damage, é isso, ó. Esse veio com menos... Nossa, esse veio com menos 12%. Realmente, ele veio zoado, cara. Então, eu já vou ajudar até ele aqui, né, mano? O meu level 285. É, se bem que ele tá level 205 aqui com o base damage no máximo. Não vou mudar nada nele, beleza? Mas agora chegou o horário da gente já colocar a passiva braba nele. Toca um rare hole, bora em busca de uma passiva mítica, mano. Isso a gente tem que ter sorte, né? Reach 1, beleza. Genius 2. Não, cara. Ok, a gente tá com um personagenzinho mesmo, level 275. Tá bom, mano. É bom ver isso daqui que eu já girei errado, mano. E eu não recomendo fazer isso. É, tipo, muito ruim. Cara, draconiquezinho eu ficava, mano. Só porque é mítica mesmo. Passiva mítica, literalmente, a maioria é muito boa, né? A não ser que viesse um luck 3. Aí eu trocava, mano. Luck 3 não tem como não, né? O personagem literalmente vai pra lixeira. E vamos continuar, né, galera? Girando, solid gold. Ah, não, mano. Solid goldzinho, cara. Eu queria um solid, hein, velho? Mas veio reach 1, tá bom? A gente tem que ganhar um tanque, pelo menos. Porque depois eu vou querer girar naquele meu Naruto. Opa, tactical 3, mano. Ah, eu ia ficar com tactical 3, galera. É muito bom mesmo pra fazer time trial, tá ligado? Não dá do EPC. Não dá do EPC, né? Mas, né, na time trial funciona. Agora a gente tem que ter sorte. Opa! Mentira, mentira. Para no solid. Não, mano. Faltou muito pouco, cara. Olha esse Anime Fighters me trolando, galera. Por 2 segundos, velho. E na moral, beleza, tá. Vamos continuar girando, mano. Tactical 2 também. Não. Pode ficar tranquilo aqui, velho. Tem coisa melhor do que Tactical 2. Ok. Blessing Ace. Ah, não, mano. Nossa, as passivas bravas. Pegar um Blessing nele, cara. Pegamos um Blessing já no Mestre Kami, né? No último vídeo. Porque a gente pode pegar aqui um Blessing, né, mano? Qual que são as passivas? Olha, é o Blessing, meu. 0.2. O resto é tudo 0.13. É muito raro, mano. Na moral, quantas aqui vezes precisa ser para, tipo, 100% de chance, galera? Ó, 0,13 é isso daqui, né, velho? 0,13. Ou seja, em 10 Spins a gente vai ter 1% de pegar, velho. Meu amigo. Então a gente precisaria, no mínimo, no mínimo, para ter uma chance girar 100 vezes, né? Mas, lógico, a gente pode pegar agora e também não pegar. Mas, tipo, para dar uma chance, digamos assim. Bora aqui, então. Mais um token re-roll. Por favor, mano. Gira aí. Beleza. Leader 3. Caraca, velho. É, realmente está complicado, hein? Esse meu Endeavor já giramos aqui bastante coisa nele, cara. Por favor, né? Ó, manda aí uma passiva brava, rapaz. E o Strong 3 a gente está imune, né, galera? Nunca mais eu peguei o Strong 3. Então está muito bom. Ah, mano, na moral, para, cara. Para, mano. Olha o tanto de passiva, rapaz. Que isso, cara? Foi solid gold. Foi 300 passiva, mano. Não, mano. Lucky 2 é 3. O Lucky 2 é 1%, hein, mano? Depois de tanque, cara. Um tanquezinho, né? Na moral, mano. Eu só queria girar ali que sobrasse, né? Na realidade, a passiva ali. Só para depois ir no meu narutinho, cara. Não é possível isso daqui, cara. Não é possível. Anime Fighters. Manda aí a braba, tá ligado? Beat 1, mano. Ó, está me trolando esse jogo. Cadê, cara? Mais de 22 spins, hein? 22 spins é muita coisa, velho. Não, na moral, não, não, não. Aí, pegamos o Lucky 1, cara. É a sorte reversa, mano. Para cair o passeio desse, tem que torcer até para outra, cara. Beleza, tanque ou não. Ah, não está vindo sobre o Strong 1, rapaz. Na moral, eu tenho só mais 18 giros. Nossa, agora a gente está no tudo ou nada, né? Nossa, peguei esse blessinho. Ah, mano, não, não, não. Esse jogo está me trolando, cara. E, meu amigo, está sempre na pontinha. Olha o Guadizão ali. Passou, hein? Passou, meu amigo. Cara, eu vou esquipar aqui, velho. Eu vou fazer assim, ó. Que é o Farmas, galera. Nossa, Strong 1, ó. Já pulou aqui, beleza. Vamos tacar lá o personagem. Dá para a gente esquipar, né, velho? Vou esquipar, cara. Vou esquipar. Mano, mais um Strong 1. Caraca, mano. Esse nível não pega nada, mano. Que isso, galera. Não é possível isso daqui. Beleza, Toca o Meirão. Mano, a gente só vai ter 9 giros, velho. Na moral, na moral. Beleza, Collector 2, cara. Por quê, mano? Já, meu amigo. Ah, meu amigo. Lucky 2. Tá bom. Tá bom, né? Lucky 1, né? Na realidade. Que isso, meu personagem aqui. Nossa. Mas aí tá o inimigo da passiva, cara. Olha isso. Mano, o bicho tá anti-passiva. Ok, ok. Ah, mas na moral. Na moral. Genizum. Genizum. Eu tô até esquipando, galera. Dá para ver. Que que é isso? Eu tenho mais 6 giros. Só mais 6 giros. Speed. Ah, não, mano. Speed, não. Não, não, não. Não, cara. Na moral, velho. Tem gente que tem token, né? Pelo menos aqui. Fragmento tem gente que tem, mano. Principalmente daqui, né? Nossa, mano. Reach 1. Não, mano. Reach 1. Caraca. E olha, parou do lado do Ghostly. Parou muito do lado, velho. Mais um aqui. Strongion. Que isso, velho. Eu tenho mais 3 giros, velho. Na moral, na moral. 40 spins, mano. Ah, Lib Fighters. 40 spins. Mano, Sorcerer. Mano, mentira. Mentira. Na moral, galera. Girei tudo isso para cair, velho. Essas passíveis. Eu não acredito, mano. Collector 2. Ok. Ok, né? Simplesmente ok. Último giro aqui, então, mano. Token Re-Hole. Cara, Tática 1. Nossa, mano. Abalo. Abalo. Girei 40 vezes, mano. E não veio nada nesse personagem. Não acredito, velho. Mas tudo bem, né? Vamos pegar agora os personagens da incubadora. Nossa, mano. 50 girosão aqui. Fui amassado, galera. Na moral. Pegar esse agora. Pegar o outro, mano. Eles vão sair tudo level 280 pra cima. Ou seja, os caras tão brabo, né, velho. Rebocando. Mais um aqui. Ok. E o de Flame City, galera. Agora sim, mano. Tamo tunado, literalmente. E eu querendo aqui que sobrasse, né? Ainda pra gente girar no nosso Narutinho, velho. Na moral. Mas ok. Agora a gente tá com o time principal, ó. Level 285. Outro. Aqui 62Q, velho. Nossa, faltou uma passivona, mano. Na moral. Faltou uma passivona. Ok. Agora, galera. Vamos ver o nosso DPC, velho. 63Q, tá bom? Só que agora, velho. Eu vou fazer o seguinte. Deixar o mais forte pro mais fraco. Vamos colocar uns literzinhos aqui, ó. Eu acho que se a gente colocar 3 liter, a gente ia ficar overpower, né? Vamos testar aqui. Ok, mano. 3 literzinhos. Vamos ver, galera. O DPC. Saiu de 62Q pra quanto é, mano, que vai vir. Ih, rapaz. Ficou em 62Q, velho. Que isso, mano. Não. Na moral, na moral. Ah. Outro veio um Baje, né? Também um Baje, cara. Como assim? Beleza. Agora. Pronto. Pronto. Vamos ver aqui, ó. 66Q. Tá, mano. Será que se a gente ajeitar aqui e tirar 1, mano, não aumenta? Vamos ver, galera. Vou tentar tirar esse daqui. Vou colocar, mano. Deixa eu ver. Esse. Vamos testar. Só de zoas, né? Tá. Ok. 68Q. Já aumentou, mano. Aumentou. Vamos ver agora. Vou tirar mais 1 liter pra ver se aumenta, hein? Aqui agora esse com o Giant. Ok, mano. É que eles nem tão shiny, né? 70Q, mano. Que isso? Caraca. Agora. Agora a gente tá forte, hein, galera? Meu amigo. Não, não. A gente tá, tipo, surrealmente, mano, forte. E olha. Eu tava pensando, galera, de fazer um Batman, mano. Ultimate. Que que vocês acham, hein? Comenta aí. Porque, pensa comigo, ó. Se eu tacar esse personagem ali pra fazer o Ultimate, juntar esse level 274 que tá fraco, mais esse level 281, será que não compensa, mano? Porque eu pegaria, tipo, por exemplo, outro Giant e aumentaria 85% de 69. Então, mano, vamos pegar aqui, ó. 69% 85, por exemplo, mano. 85 na porcentagem de 69, velho. Vamos ver. É, calculadora obibugada, cara. Vamos ver aqui, ó. 85%? Não, nem essa é 85. Eu acho que é 65, né, mano? Vamos pegar 65% de 69. Aí, ó. Bravo, mano. Então, a gente aumentaria 44Q. Caraca, mano. Eu acho que não valeria a pena, mesmo assim. Porque, olha isso, velho. Se eu vou perder aqui 44Q, mais esse, né, mano? É que, do jeito, mano, nunca vai valer a pena, tá ligado? A não ser que eu conseguiria um Red Bat diferente. Aí, sim, valeria a pena. Mas, eu tenho aquele meu outro personagem, que, inclusive, é uma esperança, velho, pro nosso time. Ele pode deixar bem mais forte. Que é o meu Secret, mano. Porque ele tá com Solid Gold. Imagina se a gente colocar uma outra, tipo, de passiva, mano. Tipo, um Giant. E, pra quem não sabe, esse personagem é quase a mesma força do nosso querido Mewtwo, velho. Ó, level 285, Giant 27Q. E aqui, mano, o meu Narutinho Barion, velho, 26Q. Tipo, é um Q de diferença, mano. Então, é quase a mesma coisa, fora que vai ter duas passivas, né? Então, ele provavelmente vai ficar mais forte aqui que muitos personagens do meu time. Então, eu tô bem ansioso. E, talvez, eu usei até meu Mewtwo de Feed. Ou, mano, sei lá, velho. Não é até mesmo esse, cara. Então, eu tô bem indeciso. Mas, eu acho que eu vou usar meu Mewtwo de Feed nele, mano. Não vai ser nem no Gilgamesh. Porque, no Gilgamesh, eu só vou colocar uma passiva. E, provavelmente, o meu Naruto ali vai ser mais forte do que todos no meu inventário. Mas, é nóis, galera. Agora, a gente tá com 70Q de DPC, velho. Isso com poucos personagens Shiny. A gente, agora, tá com, mano, 2 level 285 sem ser Shiny. Meu amigo, imagina se coloca esse daqui, por exemplo, já Shiny ou outro. Mano, a gente não conseguiu uma passiva nele boa, cara. Não tô acreditando. Mas, é nóis. Tamo junto.